Olá, meu nome é Fernanda Félix, eu sou assistente de direção da Cristina Moura aqui no Menino que Vende a Palavras. A gente está aqui no meio do ensaio, começando esse processo, a segunda semana de ensaio. A gente está começando a colher material, a gente tem o livro do Inácio Loyola de Brandão e vai ser feita uma dramaturgia em cima desse livro. Então a gente está começando fazendo um trabalho de busca de referências, outros livros, filmes, contos de fadas e criação dos próprios atores aqui na sala de ensaio para com esse material construir esse espetáculo. Então, na verdade, a gente está no início desse processo. Coisas incríveis já estão acontecendo, mas acho que ainda tem bastante material, bastante coisa que vai acontecer ao longo desses três meses de processo. É isso. A gente está no início do 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 início Transcrição e Legendas Pedro Negri